Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH. Como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você. Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode. É nóis mesmo que é o juiz, né mano? É vocês que votam. Vamos pro vídeo aí e o bagulho é muito louco. Dá o like já no começo porque pode ter rima que você não gosta, você não vai querer dar like depois. Dá o like aí pra nóis e o da nóis bater na meta. Um milhão. Vamos pro vídeo? Quem é você pra falar de respeito? Não, não, não. Eu não vou começar desse jeito. Até porque não se prenda na sua bolha. Não culpou o culpito. Culpa a sua própria escolha. Pessoa, você acha que não vai evoluir? Vai falar que seu rimo sempre que eu vou recretir. E preciso falar até da sua vigia. Meu namorado é otário, ele lava minhas calcinhas. Vai se fuder. Por isso que eu te falo no meu, você entrou. Porque é tipo assim, não consta com separação. Na batalha, nós é uma briga, não é TR de mozão. E eu tô pronto aqui pra criar uma discussão. Então responda bem pro debate, não sei em vão. Senão, você vai ficar bolado e puto. Não adianta falar. Eu sou magro e sou chucro. Até porque eu sei que você perde a linha. Perdeu essa moral quando você encontra sua magrinha. E aí, e aí, e aí, e aí. Vamos lá, vamos lá. Eu falo nessa torcida, eu prefiro beijar a lona do que beijar você. Eu acho que a lona faz muito mais mesmo, segue inanimado. Já que tá vendo o freestyle, você sabe que eu espero. Você não é déjà eu e quem disse que eu te quero. Eu vou te mostrar que você tá pensando que eu não peço. Sabe que é que eu vou te dar. Tá ligado que é que eu vou te falar. Você tá me dando o que eu vou te contar. É porque o paixão não foi atrás do outro que sabe que eu ganho você. Sabe que não. Você tá ligado que é que eu sou MC. Eu não corro um cor atrás de outro MC. É porque eu sou quebrado. As mina que eu pego é pé de Cristo. Que você não vai me bater porque você tá encostando. Encoste de novo que minha mãe e você eu vou tá colocando. Vai pra casa do caramba. Uau. Ela chegou muito perto, eu tô ligado aqui na diva. Você mamou o alvo, você tá com o maior bapho de salsicha. O que eu faço, fora da roda, não é da sua conta. Cala sua boca pra você, minha rima já tá pronta. Pra mim, São Paulo, um cu invejoso. Fala dele porque eu não quis pra você babar o muro. Tá se achando todo um da minha vida. O que eu faço, não é da sua vida. Para de fingir. Vai chegando agora, eu chego na sessão. Eu não sou ladrão. Eu roubei teu coração. Eu vou chegando agora, tá ligado lá em Briga. Pra roubar meu coração, tem que ser uma morena bem bonita. Você que começou, esse que é o dilema. Essa praia, esse sinaconda, nem precisou ir pro cinema. Ele paga de transante. Na batalha, o Mike é meu inimigo. Te troquei porque você é muito brote, porque eu sou amigo. Eu não sou fraco, tem o engano. Você acha que você vai se escondar? Só que na cama, você não sabe representar. Na moral, não proceder. Você pegou um amigo teu, desgraçada. Eu fico pra você. Mas eu quero é que se foda, isso é evidente. Moleque, tá ficando famosinho. Foda-se, tem várias no pente, cara. Ele tá apelando porque tá comedidinho. Ele terminou comigo e tá arrepedidinho. Eu vou chegando agora e eu falo no esforço. Ele tá arrepedidinho. Será porque eu faço gostoso? Calma aí, bestado. Ainda tem mais uma pra eu rimar. Tu tá arrepedidinho, só que eu não vou te dar. Deixa a atenção, deixa a atenção, deixa a atenção, deixa a atenção. Tá ligado, meu parceiro? Eu não quero intriga. Eu não te quero, meu parceiro. Melhor que tu, só tu és amiga. Calma aí, bestado. Eu tô falando. Tá ligado, eu não tenho mais improvisado. No meu papo eu tô de pose. Na boca suja, seus amigos, o meu nome ficou doce. O que é que hoje cê toma uma surra? Dançarino de axé, cê vai sofrer os sintomas. Ai, gatona, toma, 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 toma. Tá ligado, nessa fita eu tô de cima. E caralho, moleque, o fofão rima. Tá ligado, o bagulho eu tô no caminho. Duas, fofão, valeu, record, é o gominho. Tá ligado, rola, ara puta. Tá linda, sua peruca. Toma, toma, safadona em cima desse free. Toma, toma, a entrega. Ainda eu não senti, namorado. E aí, ei, 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 ei. Ah, hoje é meu, caralho, hoje é meu, ó. Ó, cê sabe que eu sou foda. Eu sou fofão, então repara. Acarreta furacão, passando na sua cara. Faço meu freestyle, olha como é fera. Redwood da asa, não, pera. Tá ligado, que o bagulho é meu de jeito. Faço freestyle prefeito, eu sou é o prefeito. Cê não respondeu, você é fraco de skate, eu faço a manobra. Redwood me dá asa, só lute que a asa, porque Deus é o da asa. Cobra, namorado, a sua ideia é burra. Cala a sua boca, que hoje pra tua sobra. Tá ligado nessa fita, caralho, no freestyle eu tô, ah. Fazendo o meu, é pesado, cê tá ligado que tá foragido. Faço o meu freestyle louco, na rima, tô foragido. A cobra vai fumar, hoje vai ser é comigo. Coré, saiu na gastação, na batalha, dentro do plano. Me chamou de gordinha e veio com a ideologia. O DRECA não tá aguentando, namorado. Hoje a nem piscina na minha frente, já vai virar fumaça. Vai entendendo tudo que eu encaixei com a caixa. É que eu sou brasileiro, eu sou uma ameaça. E o capitão do time nunca vai perder a faixa. É que eu perdi a caixa, tudo bem? Tô mano sabe que esses bancos, você é o capitão de time e é suprime. A camisa derrotou, cê pode voltar pro banco. Sabe que eu sou freestyle, e não fez nada e você que perdeu. Vai tomar sua coprada, porque é o pé lá que do seu time que correu. Não pode aguentar comigo, tá chamando ele porque eu que sou seu inimigo. No banco, no camisa 10, não vai voltar. Porque no campeonato a maita não joga no lugar do Neymar. Ei, mas a maita tá jogando pra caralho. Por isso que agora se acostuma. Tá achando que inimigo, inimigo é o sistema. Pra mim você não é porra nenhuma. Não pode aguentar, não pode aguentar. Que tal, que o mundo é grande e no giro dentro da sua pomba. Esquimando? Oh, oh, oh! Yeh, 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 yeh. E mais um des! E que rima linda! Você falou que aquilo não é brincadeira. Mas quanto a debilzinha sua rima dava puta. Que puta hipocrisia desse MC? Essa montanha russa. Faz favor, não esqueça a brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a débilzinha Que rima linda, um gado fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Não vou te copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu tô potente Olha meu físico, olha o que eu faço, mas de parte diferente É bom, mas tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu alírico Ô amigona, nessa aqui você sai morto E entendi que nada de entorno do seu porno Ele matou a mesma turma Por, 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 por! Me matou a mesma rima e é da fita epigrito Que puta hipocrisia, por isso a cultura é... Vou até tão entender, a cultura é estreita Na próxima deve eu deita Eu mando a nenhuma rima, aí eu somou cruzão Aí você fala da bunda ao ral de quem, você nem é não Que isso é bom, que isso é bom Não sou bem mais rico, mano que eu sei De prata inteiro, aí parceiro, eu sou raiz Para de olhar pra minha fé e tentar fazer o que eu já fiz Eu quero fazer o que eu já fiz Viva tua amiga em tela, que é isso, é esse mais É uma dificuldade, o amante é de bolo Mas eu vou vir, o da vela não vem depurado demais Ô parceira, você tá recrometendo rouco Eu falo um bolão, mesmo que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Sou uma roupa velada, o meu irmão da mente tá atrasada Pelo amor de Deus eu vou além, que papo de direita Vá falar isso também quando convém Agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito Comigo é feio, quando você faz é bolido Eu sou culpado pelo serviço Eu sou culpado pelo serviço Tem maldade pra você desigualar a mim Só te falta uma coisa, melanina Calma, leão, é uma coisa, você só Vocês sabem que tem maldade, você é ralé Como que você fala que você vai dormir com o seu, Você não aguenta porque ele pede a chulé Eu sou culpado pelo travesseiro Vou rimando agora que o verso é verdadeiro Eu vou te vaciar aqui nesse terceiro Se eu não tenho atividade Eu vejo lá pelo banheiro, realmente É que eu só fugir inteiro, e já tenho até um chulé Pior é você, que pede a queijo Cheira a madrugada, pede massagem no pé Não, sem maldade, tá ligado Mano, que pra mim você não deu rima de suporte Amor, o meu pé tá calejando Amanhã no trem você comprou visão forte Não, 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 não Fica forte, faz massagem Volta aqui, testa, guys Aí meu pé tá fedendo, acha que se julei eu faço tudo bem, eu faço tudo bem, até porque ela é a mãe do meu filho para você ganhar a batalha, eu vivendo decorada vamos acessando a nossa lista dos salvos aqui para você que acompanha o canal o bagulho é louco né como sempre, porque a plateia faz bem para a batalha Mas o MC também tem que se portar Mesmo que ele incene E é explicando isso e mandando um salve Que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny Arigato, arigato, tamo junto na missão Logo depois o salve é pro Ataka Que é do Japão O maluco é do Japão e tá ligado no nosso dom Por isso que depois dele o salve é pro Maicon Então obrigado aí Quebrada, sayonara na jornada Que a gente fala é TH pro Japão Do Rimas Elaborar É nóis, até o próximo